Então vamos lá gente, eu vou começar com os claros, depois a gente vai revelando as sombras. Começar com luz, massa de luz, uma massa clara. E aí sim a gente pode usar a mão também, nossa gordura não vai atrapalhar o papel ser escuro e pela própria natureza do desenho que é mais matérico. Agora é o seguinte, eu estou jogando essa luz aqui como se fosse por cima da sobrancelha, ela vai estar aqui por baixo, tá? Então eu estou clareando por cima para poder a gente abrir uma sombra aqui, que vai ser o local da esclera, que é a parte branca dos olhos. Bom, eu vou começar a revelar aqui, olha só, vou jogar como se fosse o nariz virado para cá agora. Sobrancelha, claro que depois a gente vai trabalhar com carvão também, aí eu já vou usar carvão bastão, o graveto. Esse desenho é muito legal, esse processo, que você pode ir modelando, né? Você pode ir ajustando sem que seja um erro o início do processo, né? Você vai ajustando. Vou intensificar aqui a pupila, que aí fica o preto sobre preto. Eu particularmente gosto muito desses desenhos mais viscerais, mais impactantes. De longe você vê uma coisa mais certinha e quando você aproxima, você vê realmente a marca humana, né? A potência realmente do traço. Um olho mais, uma pessoa mais idosa, vamos dizer, se quiser colocar mais idoso ainda, olha só a transformação. É só, ó, abaixar um pouco a pálpebra. Vamos abaixar um pouquinho a pálpebra aqui. Olha só, como é um exercício que permite nessa modelagem, né? Um processo que permite isso, aí vai ficar um olho de uma pessoa mais idosa, como fica expressivo. É isso.